Olá, queridos amigos! O capítulo 3 contém cinco histórias. A cura de um homem cuja mão estava atrofiada, milagres à beira-mar, a escolha dos doze apóstolos, a acusação de que Jesus operava por meio de um espírito impuro e o encontro de Jesus com a sua família. Na primeira história, versículos 1 a 5, os fariseus estavam perseguindo Jesus no sábado. O Senhor opera o milagre da restauração no homem doente, mas seu público é incapaz de entender a vontade de Deus. É aqui que Jesus experimenta uma das emoções mais fortes de seu ministério, uma mistura de raiva e tristeza por causa da dureza do coração deles. O maior inimigo do amor divino e da justiça não é a oposição, nem mesmo a malícia, mas a dureza e a indiferença diante da graça divina. Nos versículos 7 a 12, Jesus e os apóstolos se retiram para o mar. Ali, a multidão procurou Jesus. Muitos milagres foram realizados e até demônios se manifestaram mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Marcos provavelmente queria contrastar que os demônios reconheciam a supremacia de Jesus, enquanto os líderes religiosos do povo não estavam nem mesmo dispostos a considerar isso como uma possibilidade. Após o chamado estendido aos doze para o discipulado, Marcos registra a acusação dos escribas que deram o crédito pela expulsão dos espíritos imundos ao diabo, ao inimigo de Deus. Jesus declarou que todo pecado pode ser perdoado, mas qualquer um que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Todo o ministério de Jesus foi realizado pelo poder do Espírito Santo. Não ser capaz de reconhecer a obra de Deus é perder a capacidade de discernir o bem do mal. Somente o Espírito de Deus convence do pecado e se o coração estiver fechado à sua influência, não há esperança de salvação. É importante manter o coração sensível à sua influência. Por fim, nos versículos 31 a 35, Jesus redefine o que é família. Os laços sanguíneos não têm prioridade no reino de Deus. A mãe e os irmãos de Jesus, talvez sem querer, interrompem e acreditam que seriam atendidos sem demora. Mas Jesus deixa claro que a única prioridade real é fazer a vontade do Pai. Somente aquele que faz a vontade de Deus faz parte da família, da comunidade e do reino. Esse capítulo, repleto de lições de fé, nos convida a colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida, todos os dias. Que Deus nos ajude a fazer a sua vontade. Vamos ouvir a voz suave do Espírito Santo falando todos os dias a nós por meio da palavra. Amém.